Atenção! Vai, 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 vai da fuga do papai A mamãe entrou no quarto e se conformou com o volume A janela meio aberta e o rastro do perfume Os vizinhos confirmaram e falaram para ela E depois da meia-noite ela pulou a janela Vai, 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 vai da fuga do papai Vai, 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 vai da fuga do papai Vai, 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 vai da fuga do papai Vai, 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 vai da fuga do papai No outro dia ela falou, papai hoje tem vigília Saiu de short tipo bate e a saia longa por cima O papai ligou pra ela pra ver se tava normal Mas o celular da filha só dava caixa postal Vai, 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 vai da fuga do papai Vai, 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 vai da fuga do papai Vai, 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 vai da fuga do papai Vai, 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 vai da fuga do papai E ela diz que não gosta de funk e de favela Mas quando encosta no baile a primeira que se revela Mete que é religiosa mas aí quando ela sai Fala que vai pra igreja mas ela mente O papai vai, 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 vai da fuga do papai Vai, 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 vai da fuga do papai Vai, 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 vai da fuga do papai Vai, 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 vai dar fuga no papai